E hoje de manhã foi celebrada a missa de sétimo dia pelo falecimento do capitão Oliveira da Polícia Militar. O oficial foi executado na quarta-feira da semana passada durante uma emboscada entre os municípios de Monte Alegre e Porto da Folha. A celebração foi presidida pelo capelão da PM, Padre Juarez, que levou mensagens de paz e conforto. Foi uma celebração marcada pela dor e saudade. A igreja São José ficou pequena na manhã desta terça-feira para receber familiares, amigos e colegas de farda que foram à missa de sétimo dia do capitão Manuel Alves de Oliveira. Pedi a Deus força para tocar esse barco para frente e pedi a Deus também justiça para que a polícia prenda esses imaginais que fizeram isso com meu irmão e que a justiça seja feita. Uma perda imensurável. Então eu tive a honra de dividir os bancos acadêmicos da Academia de Polícia Militar com meu amigo e irmão, capitão Oliveira. Então a polícia toda está enlutada. Pedimos a Deus por sua alma para que ele possa descansar em paz e nós todos nos unirmos cada vez mais e podermos o mais breve possível dar resposta à sociedade e colocarmos atrás das grades os fascínoras responsáveis por isso. A esposa e os filhos do capitão assistiram a celebração na primeira fila. O capelão da Polícia Militar, Padre Juarez, que presidiu a celebração, levou uma mensagem de paz e conforto. Jesus prometeu que todo aquele que nele crê não morre para sempre, mas será a vida eterna. Então a missa de sétimo dia é para a gente dizer com a família, com os amigos, que Jesus está vivo, está ressuscitado e que esse nosso irmão também estará com Cristo na glória eterna. O comandante da Polícia Militar, Coronel Marconi, também assistiu a celebração. Afirmou que as investigações para elucidar o crime estão avançadas. Nós estamos focados, a segurança pública está unida no sentido de dar uma resposta o mais rápido possível, porém precisa ser uma resposta correta. Não podemos aqui criar bode expiatório, como se diz no jargão popular. Nós temos que ter uma ação concreta, o serviço de inteligência está trabalhando para que exatamente os responsáveis sejam colocados na justiça. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 4 de abril, entre as cidades de Porto da Folha e Monte Alegre. O capitão Oliveira teve o veículo dele alvejado por mais de 30 tiros. As informações da polícia são de que dois veículos teriam realizado a emboscada. O capitão Oliveira, que foi um dos fundadores do Pelotão da Caatinga, deixa viúva e três filhos.